Porque a gente vai precisar de algumas coisinhas hoje, eu tava preparando A gente vai precisar de uma mochila com peso, os meninos vão entrar e vão falar E também, peraí, que eu vou mostrar Duas garrafas pets com água pra gente fazer de peso Porque aqui a gente improvisa tudo, né minha galera? E hoje, ai, a gente vai botar esse frio de lado Porque eu comecei hoje até de blusa, porque tá friozinho Mas a gente vai suar, então não se preocupem pra quem tá aí com friozinho A gente vai suar bastante, ficar com calor E começar o nosso dia daquele jeito, com muita disposição Acho que os meninos já devem estar por aqui Eu vou chamá-los e vou contar uma novidade pra eles hoje Eles vão ficar... Vamos lá Aê! Uhul! Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo certo! Tá frio aí? Tá friozinho, tava falando aqui pra galera Que quem tá em São Paulo, com esse tempo nublado e friozinho Hoje vai ficar com calor, porque a gente vai suar Isso, ó Hoje o treininho tá, ó Tá top Hoje é o treino pra gente, pra criançada Manuzinha não quis fazer aula com a gente Mas tá valendo também Fique envergonhado Ó, eu vou contar uma novidade pra vocês O nome de Léo Cidade, minha sogra hoje Ela tem um pouco de vergonha de aparecer nas câmeras Mas ela vai fazer com a gente o treino Uhul! Ótimo! Aê! Bota a sogra A sogra tem que sofrer junto Tá vendo? Gostei demais disso O treininho botou a toalha dela Se a gente precisar deitar Eu coloquei o meu tapete aqui E já tô com as águas Vocês querem falar? Tá, olha só A gente vai precisar de um colchonete Ou um tapetinho Quem não tiver nenhum dos dois Pode botar duas toalhas Só pra não machucar o cóccix na hora do abdominal Quem quiser Ó, a Lari já botou duas garrafas pet Mas pode ser uma mochila com peso também Não, ela tem os dois Ela botou Eu pedi pra ela pegar os dois É Show Show de bola Então galera de casa Pega colchonete Garrafa pet Pode ser dois sacos de feijão Dois sacos de arroz Ração Botijão de gás Olha só Quem não tiver Banco Aqui ó Banquinho Quem não tiver colchonete Pega uma toalha Um tapetinho de yoga Banquinho Tá bom O que tiver de carga externa Lógico, qualquer coisa que dê pra segurar De carga externa Vai ser útil Mas a gente só vai usar no Mais pro final do treino Tá? A gente vai usar mais pro final do treino Quase morrer Eu não sei se querem dar uma coisa Acabou Vamos começar alongando? Bora, bora Vamos que vamos Soltar esse corpito Cadê a sogra? Cadê a sogra? Tá aqui Tá aqui do lado Bota ela aí pra aparecer Não foge não, hein Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Então tá Hoje ela tem um pouco de vergonha Que ela falou Pode ser que eu faça esse exercício Mas é toda cagada Que eu tô retornando Tá bom É pra toda Relaxa A gente vai adaptando Vai fazer todo mundo no seu ritmo Não precisa exagerar O treino é pra todo mundo Beleza? Tá bom Tá bom Melhorou Pra gente Pra gente tá ótimo Aí, tá bom Eu acho que tava mais baixo também É, então Lara Eu acho que seu óbvio Tava um pouquinho baixo Agora deu uma melhorada Eu acho Tá baixo? Você tá me ouvindo? Não, agora tá melhor É que alguém Eu tava ouvindo mais baixo Teve alguém que falou aqui também Aí, mas agora Tá melhor Vamos embora Bora Olha só De pé Vamos aquecer Eu sei que tá frio aí Aqui também tá ficando frio Então vamos aquecer bem O que a gente vai fazer? Afastou a perninha Mas eu não quero ver você parada Sempre movimentando E a gente vai rodar o braço Ó Dez pra frente Dez pra trás Mas sem ficar parada Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pra trás agora Lara Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Abraçando, ó Cruzando em cima e embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó Braço pra cima e pra baixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Afastou a perninha Mão na frente Atrás Abre Um Frente Trás Abre Dois Frente Trás Abre Três Isso Certinho Quatro Cinco Seis Sete Mais uma Oito Agora rotação lateral de tronco Pegando o pé contrário Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Boa Lari Boa É isso aí Aí sim Ó Mão na cintura E vai rodar o quadril Ó Um Dois Três Solta bem Tá estalando tudo Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Com a mesma perna agora E o braço vai junto Pra equilibrar Ó Chuta Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mão na cintura Abdução e adução do quadril Um Dois Três Com a mesma Com a mesma Cinco Seis Sete Oito Nove Dez O outro A outra perninha Rodou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Flexão e extensão do quadril Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Adução e abdução Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Partiu? Partiu Vamos lá Então vamos lá O que a gente vai fazer? A gente vai começar com um aquecimento de seis minutos Beleza? Tá Esse aquecimento Quer falar? Fala lá que eu Ah tá, você mostra? Tá Esse aquecimento, Lari, vai ser o seguinte São 40 segundos ativo e 20 segundos de intervalo A galera de casa que não conseguia pode fazer 35, 25 ou 30, 30 Não tem problema Tranquilo? Eu quero ver se você não quer desativar os comentários para ver melhor Você quer desativar os comentários para ver melhor? Acho que sim Tá Depois a gente Tá dizendo que o aquecimento aí já foi show, então eu vou desativar para a gente conseguir ver Show Qualquer coisa a gente ativa para saber se alguém tem alguma dúvida Beleza Tá Então o que a gente vai fazer, Lari? Os primeiros 40 segundos a gente vai fazer um agachamento e na subida uma rotação, ó Perna para um lado, tranco para o outro Só que aí a gente vai fazer rápido, entendeu? Agacha, cruza, agacha, ó Pou Pou A galera que não conseguir tiver dificuldade, faz só o airsquare, só o agachamento Vai fazer só o agachamento Tranquilo? Tá Segundo movimento Não tem problema Dá para fazer, dá para fazer Se ela for fazendo devagarzinho, ela consegue fazer Pode fazer tudo no ritmo dela, ó Agacha, bota Agacha, bota Até para ela ver como é que está a coordenação motora dela Só presta atenção A coluna, galera Tem que estar o peitoral sempre aberto, ó Na hora do agachamento Sem corcundar, tudo bem? Segundo movimento O que a gente... Lari Pega uma garrafinha ou um chinelo, qualquer coisa E o que você vai fazer? O B sentou no chão, tá? Com a palma da mão apoiada Eu vou botar aqui no meio E ele vai subir a perna E vai passar para o outro lado, ó Ele sobe Cruza Sobe, cruza Não é isso aqui, Lari Tá Não é isso É curtinho como criança Curtinho Você vê o tronco dele, como é que balança junto com o quadril Beleza Tá? A galera de casa que não conseguir Vai fazer o tradicional remador Que sobe mais tranquilo Abraça a perninha, descansa e depois retorna Beleza? Tá bom Então vamos nós Quer testar? Testa aí, Lari, os dois para a gente ver Primeiro... É o agacha com o twist Peraí, deixa eu ver se consigo aqui mostrar Agacha, pode botar aqui o apoio Excelente Isso Isso O tronco vai para o lado e o quadril para o outro lado Tá Show Coloca de apoio É como referência só Isso Pode ser um chinelo, pode ser qualquer coisa Tente estender, estende a perna inteira Estende a perna Não Presta atenção, Lari Você sobe Desce Sobe Desce Ó, de novo, vai Ah, tá, beleza Estava concluindo com aquele Que é de fazer assim Tá Tá Melhorou, melhorou Melhorou Tá Mas Não só passa Você sobe Desce Sobe E desce Não precisa ir tão em cima Tem uma subida, mas não é tão em cima Vê se a posição está certa A hora que a gente for fazer, tá Tá, pode deixar que a gente A gente E a galera de casa Faz o remador que é mais tranquilo, hein Tá Prepara Não é número de repetições São 40 segundos ativos Descansa 20 segundos E faz mais 20 Prepara Boca aqui pra você fazer Bora, galera Energia lá em cima Uhul 3, 2, 1 Valendo Vai Vai Vamos, vamos, vamos Aí Vamos, boa Vem pra cá Respiração, hein Solta o ar quando ficar em pé Roda bem o tronco Roda o quadril Pés paralelos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bota a sogra pra suar, hein Bora 10 segundos Quem quiser pode parar, hein 3, 2, parou Olha ela aí, Bê, pra ver se vai fazer certinho Prepara 5, 4, 3, 2 Valendo Valendo Mantenha, mantenha. Está acabado, está acabado. Faltam 10 segundos. Quem quiser pode parar, hein? Pode fazer mais devagar, Lari. Faz o seu ritmo. Três, dois, parou. Lari, se estiver muito difícil, pode fazer 30x30, tá? Bora, de pé, de pé, de pé. A perna é dolorida, sabia? Três. Três. Beleza, vamos. Valendo. Solta o ar em cima, Lari. Inspira, solta. A cabeça gira para o lugar que o tronco está girando, hein? Faltam 10 segundos. Faltam 10 segundos. Três. Dois. Parou. Prepara. Cinco, quatro, três, dois. Valendo. Vai. Ó, Lari, sobe. Desce. Isso. Isso aí. Isso. Boa. Pezinho de bailarina. Tenta manter a perna estendida, o joelho estendido. Levanta, desce. Levanta, desce. Dez segundos. Faltam 10. Três. Dois. Parou. De pé, de pé, de pé, de pé. Mais uma de cada, hein? Só mais uma de cada, vamos. Bora, Lari. Vamos, 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 vamos. Três. Dois. Valendo. Vai. Vai no seu ritmo, Lari. Vai no seu ritmo. Vai no seu ritmo. Vai. 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 Tem pressa. Tem pressa. Dez segundos pra acabar, hein? Cinco. Quatro. Três. Parou. Abdomen. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos. Sobe. Desce. Excelente. Muito bom. Sem pressa, sem pressa, sobe, desce, muito bom, subiu, desceu, bora Lário, faltam 20 segundos, vamos, devagar, controla a respiração, devagarzinho, respira um pouquinho, não precisa ir direto, faltam 10 segundos. 5, 4, 3, 2, parou, bebe água, a sogra bebe água também, galera de casa, por favor, bebam água, criançada que está fazendo também. É isso aí, hidratem-se. Olha, Lário, a gente montou um treino hoje, que a gente vai alternar um exercício de força com exercício de cardio. Então a gente vai trabalhar com uma série fixa e uma série por tempo, beleza? Se ficar muito difícil, a gente diminui, a gente não tem problema nenhum com isso, tá? Então vamos lá, as primeiras, você mostra, B, ou eu mostro? Bernardo está muito de migué, cara, Bernardo está de migué. Olha só, primeiro movimento. Primeiro movimento, afastou a base, posição de sumô, então vira o pé para fora. O que ele vai fazer? Ele vai agachar, vai fazer três curtinhas embaixo e depois vai dar um salto. Braço para frente, vai, B. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está parecendo um sapo? Olha só, você reparou que o salto dele, ele faz a extensão do joelho e a ponta do pé está em flexão plantar, sempre apontando para o chão. Quer que ele faça de novo? Faz mais uma vez para a galera ver aí. Vai. Um, dois, três. Pou. A galera de casa ou quem tiver dificuldade não vai fazer o salto. Vai fazer só o agachamento. Um, dois, três. Beleza? O pé, sempre, ele está com o pé aberto. Tranquilo? Então a gente vai fazer. São dez repetições. Tá? Segundo movimento. Segundo movimento, a gente vai trabalhar por tempo durante trinta segundos. Vai, B. A gente vai ficar numa posição de prancha com o braço estendido. Tá? Braço na direção do ombro. Quadril na direção do tronco. O joelho direito dele vai lá no cotovelo esquerdo. E ele vai cruzar. É o quadril que vai rodar e não o membro superior. Com seu tempo, pai. Com seu tempo. A galera de casa que não conseguia vai fazer o movimento parado, estável. Cansou? Joelhinho no chão. E depois tenta voltar. Se não conseguir, pode permanecer com o joelhinho no chão também. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos. Vai dar certo. Vão ser três vezes esse também, tá? Três no agachamento. Três séries. Acho que é porque desconectou aqui. O meu não. Não. Vê se ela ouviu. Você está escutando a gente? Está, né? Estou. Estou ouvindo. Então, vambora. Prepara. Prepara. É porque para corrigir é melhor você, entendeu? Vamos lá. Porque você está com o microfone, né? Agora, abriu a base, Maris, por favor. Braço para frente. Dois braços para frente. Desceu. Um, dois, três, salta. Desce. Um, dois, três, salta. Excelente. Um, dois, três, salta. Um, dois, três, salta. Salta. Um, dois, três, salta. Seis. Seis. Sete. Oito, oito, oito. Nove. Dez. Puxando agora. Prepara. Ainda vai fazer mais uns 30 segundos, beleza? Três. Olha, eu não já vi. Eu não já vi. Agora, dois, 30 segundos. Tá. Três, dois, para aí, amor. Vai. Vamos lá. Viu. Vamos lá. Espira. Espira. Boa. Tem que pegar. Seca um pouquinho para trás. Por favor. Seca um pouquinho para trás. Hã? Tá ouvindo, Lari? Tô ouvindo a melhor de você. Tá bom. Vamos lá. Vamos no agachamento, então, de novo. Prepara. Jogou o braço na frente. Desceu. Vai. Vai. Um. 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 Pulou. Dois. 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 Pulou. Três. Três. Pulou. Quatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Vai. Sete. 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 Oito. 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 Nove. Nove. Mais uma. Pulou. Foi. Boa, Lari. Vou soltar aqui, hein? Três. Dois. Um. Vai. Boa, Lari. Pode girar um pouco mais esse quadril. Aí. Boa. Corra aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê. Boa, Lari. Vamos agachar mais uma vez. Por último. Bebe uma água, sem problemas. Cadê a sogra? A sograna também aí. Bebe uma água. Vamos lá, hein? É o último, hein? Agachamento. Suor. Desceu, vai. Um. 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 Saltou. Um. Um. Dois. Saltou. Um. Três. Três. Um. Quatro. Quatro. Um. Cinco. Cinco. Um. Seis. Um. Um. Sete. Um. Um. Oito. Um. 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 Aê. Vamos lá no chão. Boa, Lari. É para queimar, Leandro. Bora, prepara. Se não queimar, não está adiantando. Três. Dois. Valendo. Boa. Cruze. Cruze. Vamos lá. Cruze. Vamos lá. Vamos. 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 Bora. 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 Vamos. 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 quadril. Trabalho de respiração. Vamos. Dez segundos. Vamos. Vamos, vamos, Lari. Não desiste. Está acabando. Cinco. Boa. Vamos. Três. Aê. Boa, Lari. Respira. A boa notícia é que desse acabou. Ah. Acabou o treze? Não, não. Acabou. O agachamento a gente não faz mais hoje. Tomei, né? Eu estou queimando aqui. Show. Tem que queimar mesmo. Valeu. Vai. Quando você vem aliado, a galera que está na distância, a gente explica. Beleza. Eu vou dar uma ativada aqui nos comentários previstos. Tá. Ativa aí. Ativa aí. Isso. Boa. 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 Eu já estou pingando aqui. Não, eu também aqui. Eu inventei fazer essa franja, mas no treino ficou ótimo. Olha só, Lari. Seguinte. Os próximos dois movimentos. A gente vai fazer um abdominal chamado leg raise. O que é isso? Deitou no chão. Mão debaixo do bumbum. E a gente vai fazer dez repetições perna estendida e dez repetições perninha flexionada. Tira o quadril, segura a volta. Meu Deus. Tá. Molho, molho pra vocês. Molho, molho. Vai fazer. A galera de casa vai fazer só aqui, ó. Fechadinho, ó. Não passa com o estendido, que é mais difícil, beleza? Lari, se você também não estiver aguentando, ah, na terceira ficou difícil com a perna estendida. Flexiona a perna e continua o movimento. Beleza? Segundo movimento é o caranguejo invertido. Esse aí é doideira, hein? Ah, Deus. Vamos lá. Só o palco errar no chão. Palma da mão no chão. Tira o bumbum do chão. E vai, ó, pegar o pé, ó, contrai, ó. Lari, devagar, no seu ritmo, não precisa, igual esse cidadão aqui, mega-úper, mega-treinado aqui. Eu vou devagar também. Não pode, Danilo, eu vou armado, tá bom, vai. Lari, preste atenção, rapidinho. O braço, quando você levar o quadril, o braço ele vai vir aqui, ó, por fora, ó. Ele não vem aqui, ó, por dentro. Ele vai lá pra fora, pega o pé, ó, lá pra fora, ó. Ele faz o movimento muito maior do movimento. Olari, não é um movimento muito difícil, tá? Juro mesmo, não é, parece, mas não é um movimento tão hard. Então, assim, você vai ficar na postura e vai fazer tranquilamente, no seu ritmo. Trinta segundinhos direto, tá? A galera de casa... É, vai ser tipo isso. A galera de casa, que não conseguir fazer, vai deitar no chão, calcanhar só, não sobe e vai começar a elevação de quadril, tá? Ativa luz e desce, então eu não tenho mais seguro de fazer, tá bom? Beleza, vamos nós! A galera toda tá falando aqui que tá suando, que tá gostando do treino. Teve um que passou aqui no dia que eu treino com vocês todos os dias. Boa! A gente gosta disso. Ah, você, inclusive, amanhã tá com a gente de novo, né? Não na live, mas a live amanhã é como é da sua musa inspiradora Aline Riscado. Ah, eu amo! Amanhã é com a Aline, então você vai ter que estar junto aí na sua cara fazendo também. Vou te ativar aqui agora pra... Tá, boa! Bora nós! Quer ficar vendo ela lá? Prepara! Mão de baixo no bumbum! Três, dois, um, valendo! Vai, puxa, respira, 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 respira. Quatro, cinco, sete, oito, nove, dez. Perlinha pressionada, dá um perno com o bumbum, funciona o ponto do dia. Vem cima, vem cima, vem cima, dois, seis, volta o ar em cima. Quatro, seis, quatro, seis, oito, nove, dez. Ô, Dali, o que é a mão? Dois, foi, foi! Dali, o que é o Danilo pirou, o Danilo pirou. Não, 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 não. Danilo tá doidão. Devagarinho, Lari, ó Devagarinho, ó Devagarinho Aí, aí, devagarinho, Lari Vai no seu, é isso aí A criançada pode fazer, ó Nem é tão difícil, Lari 10 segundos, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Prepara Vamos sincronizar 1 Calma, Alec 2 Sai quanto? 3 4 Vamos, Lari 5 6 7 8 9 10 Flexiona 1 2 3 5 Aí, vai Tá acabando, tá acabando 8 9 10 Boa, Lari 3 2 1 1 Valendo Vai Vai No seu ritmo, Lari No seu ritmo Vai Vai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, galera de casa Vambora Vamos Vamos Bora Cada um no seu ritmo Vamos Vamos, vamos, vai Boa, Lari Boa, Lari Vamos Pega o pé Pega o pé Pega o pé Pega o pé E 3 2 3 Aê! Respira um pouquinho. É isso. Própercepção. Prepara. Vamos lá, Lari. É o último do abdômen. Essa é a notícia boa. É a última. É a última. É a última desse, vamos. A última do abdômen. Três, dois, vai. Outro. Ah, vai. Eito. Solvei. Vinte. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Quatro. Dez. Flexionou, hein? Flexionou, hein? Onze. Doze. Treze. Quatorze. Cinco. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Vamos, 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 a última. Vinte. Oi. Vamos pro caranguejo. Vamos pegar o pé, vamos pegar o pé. Valendo. Pega. 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 Cada um no seu ritmo, Lari. Bora. Vamos, vamos, vamos. Não precisa fazer igual a gente, não. Vai devagar. Vamos. 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 Vamos, vamos. Bora. Vai. Dez segundos. Vamos, Lari. Vamos. Vamos. Pega. 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 Vamos, Lari. Cinco. Três. Dois. Aê. Aê. Acabou não, hein? Nossa senhora. Vamos, Lari. Vamos lá de bracinho agora? Galera de casa. Pega a mochila. Pega saco de arroz, feijão. Pega garrafa pet. Galão de cinco litros. E vamos que vamos. Vem cá. Eu tenho duas opções. A garrafa e a mochila. Tá com peso a mochila? A mochila tá muito pesada? Muito. Bota a garrafa dentro da mochila. Eu botei outras aqui dentro. É que eu achei que a gente ia usar separado. Tá. A sogra tá com peso? A sogra tá com peso? Não, eu tô achando que tá muito pesada pra ela. Pelo esforço que ela fez aí agora. O movimento, Lari. É esse aqui, ó. Não, não. Garrafa, garrafinha pet. Ó, como você vai fazer com a mochila, a pegada vai ser assim, tá? Jogou. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode. Você vai fazer, ó. Flexão de braço. Bíceps. E jogou lá em cima. Tá. Ó, vou fazer a joelhada só pra você ver o movimento completo, mas aí em pé, tá? Tá. Ó. Fez. Subiu. Faz primeiro o bíceps, pra depois fazer o ombro. Ó. Ele não faz direito, entendeu? Ele não faz direito. Ele não faz direito. Ele não faz direito. Pausa. Isso. Tá. Tá? Tanto na subida, quanto na descida, você pode fazer a pausa. Subiu. Parei. Desenvolvi. Parei. Desci. Tá. Beleza? São 12 vezes. 12 repetições. 12 repetições. 12? Tá. E o segundo movimento que você está fazendo durante 30 segundos é o seguinte. Agachou. Ficou embaixo. Faz um passo pro lado. Bolo. Vai pro outro lado, ó. Bolo. Sempre, ó. Um passo pro lado. Salto. Ó, Lário. Não precisa ser isso aqui, não. É aqui, ó. Curtinho. Tá. Tá. Tá? Tá? A galera de casa não faz o salto. Faz só o deslocamento agachado lateral. Se não conseguir. Pro lado, ó. Pro lado. Pro outro. Se mesmo assim ficar difícil, porque ele está numa posição de isometria, pode fazer. Agacha só. Faz subir e passa no calabino. Então. Tá. Faz subir, entendeu? Dá pra todo mundo fazer, Lário. Tá. Dá pra não saltar. E dá pra subir o tronco toda vez que fizer o deslocamento. Beleza. Não tem desculpa aí. Dá pra fazer adaptar. Dá pra fazer o completo. E você já está. Vambora. Exatamente. O importante é suar. Isso aí. Isso aí. Vou aumentar o som. Tá. Só pra te avisar que essa barra aqui pesa 20, tá, Lário? Temor. Pode. Prepara. Ô, Lário, se você achar leve, faz com a mochila. Tá. Prepara. Prepara. Três. Dois. Valeu, amor. Inspira. Três. Três. Inspira no bico. Solta o nome do rio. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos lá, Lário. Oito. Vamos. Nove. Mais uma. Mais duas. Desculpa. Onze. Vai. 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 Foi. Foi. Foi mal. Vamos trocar. Vamos trocar. Aqui é sincronizado, Lário. Bora lá, vamos lá Na casa Na casa Tá, vai lá, Lu Tchau, vamos Pro outro lado Pro outro lado Tchau Como é que ficou aí no braço, Lari Tá ok, beleza Continua com a garrafa, então O que que foi, Lari? Desculpa, perdão Falei que minha sogra tá fazendo o adaptado Do agachamento, mas Tá saindo aí e tá se exercitando também Boa, boa, boa É isso, é isso O objetivo é esse A sogra Mais duas dessas, é isso A sogra tá fazendo com O adaptado do Bora, vamos no bracinho Bora, Lari Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô Vamos lá, pegou o pezinho Bracinho, de pé, de pé De pé, Lari Boa, vamos Três Soltei, hein Vamos Dois Vamos Não para, Lari Não para Três Galera de casa, não para Vai no seu ritmo, mas não para Cinco Seis Aqui a gente tá trabalhando o braço Quase por inteiro Bíceps E o ombro Vamos Foi São doze Faltam mais três, Lari Vamos Dez Onze Meu Deus Tá queimando aqui também Eita Vai pra lá, vai pra lá Não, vai pra cá, pra cá No primeiro É Três Dois Manejo Vai Lado Pou Lado Pou Lado Pou Lado Pou Lado Vamo Bora Vamos, 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 vamos Valor Acabando Três Segundos Pronto Quatro Três Dois Um Aê Vamos na última Vamos na última do braço, Lari Pode respirar Toda uma água Tá acabando Tá acabando Fica tranquilo Um Gatinho Qual vai ser? Bora, Lari Vamos Vamos Prepara O que foi, Lari? Isso, isso Tá acabando A gente confia também Vambora, é o último Três Vamos Dois Vai Sumiu Vamos Dois Três Quatro Cinco Ah Tamo na metade Tamo na metade Sete Oito Mais Vamos, faltam mais três Dez Vamos Vamos, Lari, não para Onze Mais uma, Lari Doze Aê Aê Tá acabando O treinamento Bora Tá tirando onda, Lari O treino não tá fácil Você tá indo muito bem Tá bem, obrigado Três Três Dois Valendo Vamos Vamos Tá acabando Vamos Acabando Vamos 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 Cinco Vamos 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 Dá o gás Dá o gás Dois Aê Aê Uh Uh Vamos Galera Bebe água Toma uma aguinha aí Hidratem-se Ô, Lari Você que já é de casa Já é a nossa Música inspiradora Já tá aqui pela Segunda ou terceira vez? Segunda, né? Segunda vez Segunda vez Já sabe que todo final de treino nosso Tem aquele famoso desafio Ai, Deus Tá velho Me fez me esquecido E é claro Que Hoje também terás desafio E o nosso desafio Consiste em Dois Minutos De um exercício Que o Danilo vai mostrar ali Porém Se você cansar No segundo Dez No décimo Quinto Segundo No trigésimo Segundo Ou se você aguentar Fazer direto Vai embora Mas cansou Para Respira E quando você se sentir apto Novamente a fazer o exercício Você volta a fazer Beleza? Tá bom O exercício O Danilo vai mostrar ali Vamos lá Posição de plantinha Boa Tá todo mundo fazendo hoje Até o dog Posição de plantinha Beleza, Lari Ó, deixa eu ver Tá Pé fechado Você vai Abrir Fechar Direito Esquerdo A cara dela Mas, Lari Por isso o nome é desafio Eu amo Ele fala tão bonito Ele fala Ó, ó Sim, ó Mas não tem Esforço nenhum É isso É mole É mole Olha só A galera de casa Pode optar De fazer Só o braço Ou Só a perna Ou Ficar parado Só a perna é bom, hein? Beleza? Eu fiz esses dias Só esse negócio da perna Eu já morri Imagina com o braço Bora É moleza Bora É isso aí É isso aí Bora, galera Todo mundo Vamos, pra fechar Essa live Tem demais Vamos, vamos, vamos Bora Prepara Eu tô suando demais aqui Minha camisa tá dando pra torcer Nada disso Vê fazendo Pode ver fazendo Bora, Lari Soltamos aqui, Lari Bora Abriu, fechou Braço Braço Pode abaixar um pouco mais o quadril, Lari Pode abaixar um pouco mais o quadril Aí Aí, aí Aí é mais difícil Aí o bicho pega Aí o bicho pega Bora Sustenta Sustenta Não aguentou Para Respira E volta a fazer Eu tô bem Vem Vem Vá da senha Vamos Vamos Bora, prepara Um minuto Vamos Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Vamos, Lari Vamos, Lari Quero ver até o final Agora, Lari Boa, boa Boa, Lari Eu vou contigo aqui Agora Eu vou contigo aqui Vai, foi Braço Braço Abri e fechei Braço Braço Abri e fechei Vamos Vamos Abri e fechei Vamos Vamos até o final Vamos até o final Agora, hein, você, Lari Dez segundos Três Dois Aê Nossa senhora Esse é demais Olá, Lari Eita, Deus Galera de casa Bebe água Galera de casa Bebe água Respira Eu quero ver Essa galera Que não tem que fazer Esse desafio Pera aí Olha a minha situação Eu quero ver a galera Postando depois Fazendo Toda suada Nossa Olha lá Uh Larissa Me representando Quero saber Se a Sabrina Sato Tava aí fazendo também Pois é Tua amiga de treino Ela é casca grossa Ela fazia o treino com vocês Quero ver se ela vai aguentar Fazer com a gente Se ela casca grossa mesmo Porque você Você hoje foi casca grossa O treino tava fácil não Tirou onda Hoje tirou onda Tirou onda Olha Hoje É da mais caçonga aí Escondida Mais feita Oi, cadê a sogra Aqui Vem cá, sogra Os cabelos estão Tudo igual assim O meu E aí Curtiu Foi bom Estou de bola Voltou hoje a treinar É isso Já pode acompanhar a gente Lá no quarentena também Fazer sempre que der Lembrando que tem treino Hoje Seis horas da tarde Tem treino Juntos com vocês E amanhã Isso Amanhã onze horas Aline arriscado E todo dia Seis horas da tarde A gente geralmente faz um treino às onze Sempre com um convidado Hoje foi você Convidada mais que especial E às seis horas Todos os dias A gente tem também Só no sábado Que nosso treino é só pela manhã E domingo Um descanso merecido, né? Graças a Deus Mas é bom demais Agradeço muito a vocês Por vocês Terem Trazido aqui esse treino Super bacana Para os meus seguidores Os pais que fizeram com os filhos Os filhos, os adolescentes Todo mundo aí É bom demais Eu falo tanto que é bom A gente cuidar da saúde Física, mental, espiritual Isso aí Falou tudo Exatamente Pô, Lari, obrigado Eu escutei a voz do Léo aí Uma impressão minha No próximo É, ele tá lá embaixo Ela falou que no próximo A gente tem que arrastar o Léo Para vir também Boa Já falei com ele Olha só Já bota na sua agenda aí Semana que vem Semana que vem tá marcado Semana que vem tá marcado Vamos incentivar ele Arruma um espacinho aí E, Lari Eu preciso te pedir Porque toda vez que eu vou fazer Live com a Larissa Manoela Chega uma lista de nomes Pede pra ela mandar beijo pra mim Bora E se eu sair É, se eu sair Sem pedir, meu irmão Vai dar ruim Vai dar ruim É, assim Vai, começa a sua lista Que depois eu vou na minha Vou falar a minha lista Ela viu o treino Mesmo que ela não tenha feito Será que ela viu Manuzinha tá fazendo treino Com a Luana Um beijo pra Manu Que arrasou no treino lá Obrigado Uma já foi A Manu já foi Agora a gente tem A Luísa e a Júlia Luísa, Júlia Vocês que acompanharam o treino Um beijo gigante Pra vocês E donas Tem o Bento, Amai e o João Bento, Amai e o João Um beijo pra esses lindos E minha vizinha, Giovana A vizinha do Danilo, Giovana Um beijo Não acabou não Agora é ele Agora é minha lista Agora é o Bernardo Gigi e Malu Que você também deu Na vez passada Sim, a Gigi e a Malu Mais uma vez aqui Assistindo o treino Um beijo carinhoso Pra vocês, meninas O Lipe e a Juju Também são dois irmãos fofos Lipe e Juju? Juju Lipe e Juju Um beijo Seus lindos E pra Liza Que tá fazendo aniversário hoje E a Luana Também são duas irmãs Ah, e Liza e Luana? Liza e Luana A Liza tá fazendo aniversário hoje É isso? Exatamente Parabéns pra Liza Tudo de bom Um beijo gigante Aproveitar com a sua família A gente sabe que agora A gente fica Meio triste por não poder ver os amigos Mas com certeza eles estão aí Juntos Mandando boas energias pra você Pô, com esse parabéns agora Com esse parabéns agora Deve tá lá Tipo assim Criançada ganhou o dia Criançada ganhou o dia Parabéns meninos Obrigada de coração Lari, obrigado você Valeu Vocês são casca grossa Galera, tô toda feliz aqui De ver vocês mais uma vez aqui E eu vou deixar esse treino disponível No meu IGTV Pra quem não conseguiu fazer agora Boa Muito obrigado A gente vai botar no nosso também Lari O seu outro inclusive Já tá na nossa página lá Pra quem quiser Beleza Fechado Lari Só uma dica aqui Ah, pode falar Pode falar Só grana Vai Só Larissa Manoela Pra mudar a vida Exatamente Exatamente Ó, a gente quer ver você Todo dia com a gente Exatamente Assumir o compromisso Isso aí Vai devagarzinho Já deu o pontapé inicial Ó, Lari É, só pra avisar Que a galera de casa aí Que quer perder peso A gente abriu um projeto Para emagrecimento Em um mês Com dicas nutricionais Então a galera que tá assistindo a gente Se quiser Manda um direct lá pra gente No Quarantrainer Tá aqui Manda um direct Que a gente passa todas as informações Tá bem? Lari, obrigado Até semana que vem Boa quinta Obrigado Tamo junto Manda um beijo pro Léo Foi muito especial, viu? Muito Valeu, Lari Beijo Tchau, tchau Beijo